E aí, galera, beleza? Fala, aqui é o meu Begazuei pra vocês, e hoje eu tô aqui com um vídeo de Minecraft. Esse vídeo aqui é um vídeo mais rápido, porque na realidade eu vou só estar mostrando pra vocês uma criação que eu fiz no mundo de livestream, mas com o objetivo principal de lembrar vocês de uma série que eu criei há um tempão atrás, chamada MegaCraft, que pra ela existir, ela realmente precisa da ajuda de vocês, ela precisa da participação de todos vocês, aí que gostam de Minecraft e que acessem meus vídeos. Eu vou começar falando sobre essa série e depois eu faço um tour rápido pelo castelo, eu vou sair andando, vou dar uma volta por ele enquanto eu falo sobre o MegaCraft, mas depois pra quem estiver interessado, pra vocês darem uma olhadinha direito aqui no meu castelo, mas enfim. O MegaCraft, pra quem não sabe ainda, pra quem nunca ouviu falar, é uma série que eu criei aqui há um tempão no canal, acho que faz realmente quase um ano, se não, é, faz por volta de um ano mesmo que eu criei, em que eu precisaria da participação de vocês, por quê? Porque é uma série em que vocês participam 100%. Vocês enviariam seus mundos de Minecraft pra mim, um mundo que você criou, uma construção legal que você fez, é, um mundo que você criou, em que você faz, é, por exemplo, pixel art, em que você faz, é, fez uma cidade, em que você fez um castelo, em que você fez uma, sei lá, uma torre, em que você fez um, um forte, em, sei lá, o que você quiser, o que você fez, o que você achou que ficou legal, você manda pra mim, pode ser por Twitter, pode ser por mensagem aqui no YouTube, que eu acho que é bem legal, que eu acho mais fácil, mas de qualquer jeito, pode ser pelo Facebook, o link tá na descrição do vídeo. E aí, vocês mandam pra mim um link, por exemplo, pode ser pelo Mediafire, pode ser pelo Mega, que é o novo Mega Upload, que a galera tá falando que tá ficando muito bom, que tá bem rápido, enfim. Vocês mandam pra mim um link pra eu fazer o download desse mapa, e junto com essa mensagem, você manda, por exemplo, fala, ó, tá aqui o link pro meu mundo, e o meu Skype é tal. E assim, eu olho o seu mundo, se eu gostar do seu mundo, eu adiciono você no Skype, e depois a gente combina pra gente sair mostrando o seu mundo pra fazer um episódio legal de MegaCraft, que é a série. Em cada episódio da série, eu pretendia colocar por volta de dois mundos diferentes, dependendo do mundo, né, dependendo do tamanho, tem gente que faz uma cidade gigantesca, ocupa a série inteira, mas de qualquer jeito, mostrando pra galera aí o que você fez, você me falando pra mim, pelo Skype, e eu mostrando pra galera no vídeo, o que você criou, e acho que é uma série super legal, porque muita gente constrói realmente coisas muito legais, eu sei, porque eu tenho amigos que já fizeram mundos incríveis de construção, que demora e demora, a gente gasta horas e horas de dias fazendo construções de Minecraft, e eu sei que ficam muito legais, independente do que você quiser mandar, tem gente que faz, como eu já disse, construções de, por exemplo, que nem eu gosto de construir lugares em que você entra, tipo castelos e casas e fortes, esse tipo de coisa, a gente gosta de construir pixel art, a gente gosta de desenhar no Minecraft, com os blocos, a gente faz qualquer coisa, e enfim, eu gosto pra caramba de ver, gosto muito mesmo, eu acho que é uma ideia super legal pra se fazer, então é isso aí, essa é o MegaCraft, eu preciso da ajuda de vocês, esse é um vídeo meio que lembrete, né, pra vocês. Então, assim, quem quiser participar da série, manda pra mim uma mensagem em qualquer lugar, como eu já disse, Twitter, Facebook, ou aqui mesmo no YouTube, quem não sabe pro YouTube, é só você entrar no meu canal, e no lado direito, onde tem o meu nome, clica na setinha e enviar mensagem, você vai mandar uma mensagem pra mim, posta o seu mundo em algum site de upload, faz o upload do seu mundo lá, e eu baixo, vejo, e se eu gostar, eu estou adicionando no Skype pra gente conversar, enquanto a gente mostra o seu mundo, ok? Então é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode postar um comentário aqui, eu respondo pra vocês, eu tento sempre responder os comentários, enfim. Então é isso aí, gente, quem quiser participar, é só mandar mensagem pra mim com o mundo, e vamos ver se isso dá certo, vamos ver se pega, porque, assim, eu já tentei, acho que essa terceira vez que eu tenho que lembrar vocês, eu estou tentando essa última vez, agora que eu estou com mais de 11 mil inscritos, vamos ver se dá certo, vamos ver se pega, porque eu realmente acho interessante, eu adoro ver as construções de vocês, e Minecraft é um super jogo legal, e, enfim. Agora que eu já falei sobre a série em si, e eu vou começar a mostrar pra vocês, basicamente, aqui, como que ficou o meu... Eita! Como você nasceu aqui, cara? Me diz. Onde você nasceu daqui? Bom, mostrar aqui um pouco, quem quiser saber, eu estou usando a... A texture pack que eu estou usando, se chama SPAX, é... E-S-P-H-A-X, e... Bom, eu gosto pra caramba dela, acho ela super legalzinha, a água fica transparente mesmo, enfim. Vamos matar esse bichinho aqui. Aqui seria a armory, onde eu guardaria o meus... as minhas armas, e, enfim, minhas coisas encantadas, no castelo, né? Seria um castelo isso aqui, ou um templo. Ali teria o baú onde eu guardo as coisas melhores, encantadas, que iriam, sei lá, super encantadas, super boas. E... Os outros baús aqui, seriam as coisas normais. Vamos ver aqui fora. Saí daqui. Aqui é bem simples ainda, não fiz muita coisa, eu estou pra adicionar coisas nesse castelo aqui, não está pronto ainda, mas, enfim, eu tinha que fazer esse vídeo aqui. Aqui tem um portal pro Nether. Eu entrei sem querer. Tudo bem. Eita. E... Olha aqui, vamos visitar o Nether. Vamos embora já. Enfim. Aqui do outro lado, temos a minha... O meu quarto, um quarto cheio de quadros legais. Uma cama simples, assim, não tem muito o que colocar. E é isso, cara. Eu gostei mais desse castelo, porque deu muito trabalho pra fazer esse poço aqui. Seria um poço que, na realidade, seria meio pra proteção de entrada. Aqui seria pra ser lava tudo, em vez de água e só lava aqui. E não teria esse vidro. Mas eu pensei que, quando eu estiver jogando no Survivor, eu não conseguiria passar pela lava. Eu morreria. E eu... Ou eu teria que fazer uma ponte de... de redstone. E eu não sei mexer com redstone. Eu não sei nem fazer porta de redstone. E aí, eu decidi que seria mais legal fazer isso mesmo. com um vidro ali pra ficar bonitinho. Enfim. Coloquei vários cachorros e tal. Bem simples mesmo. Nada demais. Eu sei que seria um mundo super simples, mas como eu tinha que dar esse aviso, eu decidi mostrar pra vocês aqui, ok? Bom, de qualquer jeito, então, vamos ver se vocês conseguem participar dessa série. Espero que sim. Espero que vocês gostem da ideia. E... Acho que é isso, galera. Vamos ver aí se a gente consegue trazer mais coisas legais pro nosso vídeo, ok? Então, é isso aí, gente. Obrigado por terem assistido. E até a próxima. Qualquer dúvida, como eu já disse, postem nos comentários. Deixem aí as suas ideias. Deixem aí o que vocês acham dessa série. Mas, de qualquer jeito, vamos ver aí. Também não esqueçam de me seguir no Twitter, ok? Me ajuda muito e é super rápido pra vocês fazerem. Como sempre, espero que vocês tenham gostado. Valeu aí. Até mais. Falou!